Música Tua palavra ilumina Tua palavra ilumina Eu vou a cada dia me aceitar Pra te encontrar amado Eu nas asas do Espírito Eu vou cada vez mais alto Preciso da vida meu coração te aleviar Tua presença é real dentro de mim Tua palavra ilumina o meu caminho Sou criado pelo teu Espírito E eu vou a cada dia te buscar Se estou andando vou correr Se eu correr quero voar E eu vou a cada dia me achegar Pra te encontrar amado Nas asas do Espírito Eu vou E eu vou a cada dia te buscar Se estou andando vou correr Se eu correr quero voar E eu vou a cada dia me achegar Pra te encontrar amado Eu nas asas do Espírito Eu vou cada vez mais alto Existe a vida meu coração te aleviar Te amo Te adoro Me trouxe Pra te adorar Te alegrar Te amo Te adoro Me trouxe Vou te alegrar Vou te alegrar Com o teu louvor Eu quero te forçar Com o teu amor Poder te abraçar Sentir o teu forçar Meu coração bater ao meu coração bater ao meu Vamos te alegrar Com o teu louvor Eu quero te tocar Com o teu amor Poder te abraçar Sentir o teu forçar Meu coração bater ao meu Me rio Me rio a ti perante Perante os homens Perante o meu Quero que o universo Seja minha testemunha Vou ir perante o teu trono Minha coração Me levar com ela toda Minha gratidão Senhor És o motivo da minha alegria Deus meu És o caminho Distante do mundo Vou te alegrar Com o teu louvor Eu quero te tocar Com o teu amor Poder te abraçar Sentir o teu forçar Meu coração bater ao meu Vou te alegrar Com o teu louvor Eu quero te tocar Com o teu amor Poder te abraçar Sentir o teu forçar Meu coração bater ao meu Te amo Te amo Te adoro Te adoro E procede Te adoro Te adoro Te alegrar Te amo Te adoro E próximo Só pra te adorar Te alegrar Vou te alegrar Com o meu louvor Eu quero te tocar Com o meu amor Vou poder te abraçar Sente o teu pulsar Meu coração bater ao meu Vou te alegrar Com o meu louvor Eu quero te tocar Com o meu amor Vou poder te abraçar Sente o teu pulsar Meu coração bater ao meu Te amo Oremos Obrigado.